Olá, bem-vindo nos palcos, nas redes, nas ruas, nas praças, em eventos, manifestações. E hoje, no Melhor e Mais Justo, vozes de artistas fazem o coro contra o golpe e a favor da democracia. Eu sou contra a corrupção. Eu sou contra a corrupção. Eu também sou contra a corrupção. Bom, todo mundo é contra a corrupção. Inclusive, quem é corrupto? Quem rouba dinheiro público. Quem só nega impostos. Quem esconde dinheiro na Suíça. Mas se todo mundo é contra a corrupção, por que ela continua? Se diz contra a corrupção, mas só é contra a corrupção dos outros. É sempre bom lembrar, na história do Brasil, o combate à corrupção já foi usado como justificativa para muitos abusos. E em 64, a ditadura militar derrubou o governo eleito falando contra a corrupção. E depois de muito sofrimento e depois de muita dor, descobrimos que na ditadura tinha corrupção. Porque não havia liberdade para investigar e denunciar a corrupção. A corrupção nunca foi tão investigada como está sendo hoje. Eu sou contra a corrupção. Mas também sou contra a fome. Eu sou contra a miséria. Eu sou contra o salário mínimo. Mínimo. Eu sou contra as escolas só para ricos. Eu sou contra a universidade só para branco. Eu sou contra o genocídio indígena. Eu sou contra a violência sobre o corpo da mulher. Eu sou contra a homofobia. Eu sou contra o machismo. Eu sou contra o racismo. Eu sou negro e contra a violência policial. Eu sou contra a justiça só para alguns. Eu sou contra a justiça tendenciosa que só investiga um lado. Eu sou contra o golpe. Golpe nunca mais. Eu sou a favor da democracia. Eu sou a favor da democracia. Eu sou a favor da reforma política. Mas uma reforma política de verdade. Que acabe com a dominação dos grandes grupos econômicos. E permita um processo eleitoral mais transparente, mais barato, sem caixa dois. Sem respeito ao voto popular, não há democracia. Sem democracia, você pode ir preso sem motivo algum. Sem democracia, ninguém vai saber se você é contra ou a favor de nada. Quando você termina com a democracia, você não sabe quando ela volta. Você não sabe se ela volta. Queremos combate à corrupção, mas com democracia. Vamos tomar as ruas em defesa da democracia no Brasil. Do popular ao erudito, do profissional ao mambembe, de massa ou alternativa, a expressão artística brasileira é ampla, múltipla, riquíssima, historicamente ligada à luta pelas conquistas democráticas. Representando parte desse imenso movimento para analisar a resistência ao golpe que está prestes a ser consumado no Brasil, estão aqui hoje comigo Dulce Muniz, que é atriz, dramaturga e diretora de teatro. E Carlos Inber, cantor, compositor e diretor musical. Bem-vindos. Obrigado. Obrigada. Qual o papel das artes nesse momento tão frágil da nossa democracia? Eu vou começar pelas damas. Damas de vermelho. Damas de vermelho. Pela dama de vermelho. Penso que o papel dos artistas é sempre o mesmo. Historicamente, os artistas sempre se colocaram do lado da democracia, do lado dos trabalhadores, do lado daquilo que é justo, daquilo que é emancipatório e daquilo que faz um povo, o ser humano ser melhor. Então, hoje, 2016, maio de 2016, em que a gente enfrenta um golpe meio disfarçado, porque não tem o braço militar, mas tem o braço judiciário, que faz o papel muito bem feito, que os militares fizeram. Então, penso que nós, os artistas, de todos os naipes, cantores, músicos, atores, atrizes, diretores, pintores, todos, 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 nós estamos, são poucos, poucos, pouquíssimos, aqueles que não estão deste lado. Claro, sempre há gente que está do outro, mas é pouco. A maioria dos artistas está do lado da democracia. E nós todos temos feito atos, manifestações, performances, músicas, sempre para defender a democracia. O Zímbia, tem uma velha canção que dizia, da música popular brasileira, que dizia que todo artista tem que ir aonde o povo está. É por aí? É, eu acho que esse patrimônio material que as artes trazem no seu bojo, na sua execução e na sua difusão, ele sempre, quer dizer, sempre, talvez seja meio equivocado falar, mas, de modo geral, ele está alinhado com movimentos democráticos, historicamente, nos países onde houve uma repressão, geralmente, ou pela música, ou pela literatura, ou por todas as artes reunidas, como é o que está acontecendo nesse momento no Brasil, nesse momento dificílimo, porque é um golpe, mas o país está dividido, de fato. As artes têm esse papel que eu acho fundamental, que é esse lado humano, esse lado mais sensível. No meu caso, eu estou aqui representando os blocos de carnaval também, apesar de participar também do Ocupe a Democracia, que aconteceu lá no Largo da Batata, que é um movimento da música, que demorou a acontecer, mas, lógico, que estava todo mundo muito tenso e preocupado. E a gente acabou se reunindo tardiamente, porque eu já tinha participado de atos de teatro, enfim, das artes visuais, e a música estava meio, embora participando desse tipo de depoimento na TV, na internet e tal, mas não tinha um movimento, o Música pela Democracia nasceu nessa reunião, que foi no início de abril. Aqui em São Paulo, né? Foi, na cidade de São Paulo. E a arte tem esse lado lúdico, esse lado que também, eu acho que convence de uma outra forma, porque o atrito entre as ideias está muito duro, assim, né? E é normal que seja assim, não acho, ah, é um absurdo, eu acho que o ódio tem que ser combatido com amor, mas com firmeza também, e a arte, acho que tem essa função de tentar buscar um outro viés para falar desse assunto, que não é simples, porque, bem ou mal, a gente está com o país dividido, o golpe está se dando também por isso, porque o país está dividido, né? Tem um monte de gente que acha que o golpe é a saída, e que não acha que é golpe. Então, acho que essa fração que é grande da população também tem que ser ouvida por nós, artistas, também. E saber filtrar isso e tentar convencer as pessoas dessa forma que eu julgo menos dura também, que eu vejo muito artista, eu acho que tem essa tensão, está no ar, né? Então, entendo que o artista chegue lá e fale, não, esses caras são isso, são aquilo, são incautos, são desinformados, mas eu acho que tem algumas pessoas aí que são informadas e que têm uma visão equivocada, obviamente, eu acho equivocada. Mas como convencê-las, ou como mostrá-las no outro lado? Eu acho que a arte tem esse poder, que talvez o político... É, tem essa potência diferente. E tem essa potência, né, Duz, também por uma capacidade de toda a arte de fazer uma espécie de concentração dos sentidos, né? E de sínteses que acabam traduzindo tanto fatos, conceitos, como sentimentos que estão na roda, né? Então, a arte hoje, ao fazer a defesa da democracia, ela sintetiza um conjunto de questões, mas também de sentimentos, de valores, de disputas, de tensões que estão na sociedade, não é? A arte, ela realiza, mais ou menos no concreto, aquilo que o imaginário coletivo tem. E por isso que é muito importante, eu penso, a diversidade das manifestações artísticas que estão ocorrendo contra o golpe. Embora o golpe esteja dado, né? Nós estamos lutando porque nós acreditamos que mesmo depois da presidente, se o Senado levar isso até essa farsa, porque é triste, né? Mas o Marques, que aliás hoje faria aniversário de nascimento, ele repete no 18 Brumário uma frase do Hegel, que o Hegel disse, a história se repete duas vezes. Aí o Marques fala, só que ele se esqueceu de dizer que uma vez em forma de farsa e outra em tragédia. A nossa segunda, imitando o golpe de 64, é uma farsa, porque o homem que até hoje dirigiu o golpe, né, é quem? Na Câmara, é, na Câmara, é quem? É um dos maiores corruptos e está aprovado e tudo, o homem estava indiciado, estava, enfim, enfim. E uma pessoa que não tinha nada, que não tem nada contra ela, ela vai ser deposta. E tem uma frase numa das peças do Bernard Shaw, que é a Jona Dark, ele fala, Se o julgamento é justo, o resultado, a sentença, só sai no final. E neste caso nosso, por isso a arte tem essa importância, todas as formas, as expressões artísticas, que é para... O resultado já está dado, né? O resultado já estava dado, desde quando começou. Na verdade, começa na campanha política, quando eles não respeitam a candidata, chamam no ar a presidente e a candidata de Leviana, fazem as acusações que fizeram, desrespeitam como pessoa e eu acrescento que desrespeitam como mulher. Eu tenho certeza que esse é um viés muito forte, né? Porque a Dilma... Um viés machista da nossa sociedade. Machista, misógino também, você olha para eles, você percebe, os artistas têm essa capacidade de identificar no outro aquilo que muitas vezes não está claro por causa das nossas antenas, por causa daquilo que a gente trabalha, que é com os nossos nervos, com as nossas emoções e os sentimentos da população. Então, penso isso, que nós, os artistas de todos os naipes, nós estamos fazendo isso, fazendo a mediação para que finalmente se veja que o rei está nu. Porque muita gente pensa que o rei está vestido e não está. E, Zimber, a Dulce já botou na roda que é o acontecimento de hoje, né? O fato de hoje, quer dizer, a gente tem vivido uma aceleração dos acontecimentos políticos, às vezes com muitos fatos se sucedendo no mesmo dia, na mesma hora. O de hoje é o afastamento pelo Supremo Tribunal Federal do então presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Eduardo Cunha, cujos predicados, nefastos predicados, não precisam ser repetidos, a gente pode poupar você dos predicados do Eduardo Cunha. Mas o que significa o afastamento nesse momento do Eduardo Cunha? Porque o pedido da Procuradoria-Geral da República, de uma figura que tem se mostrado também muito ambígua nas suas posições, que é a do Janot, mas o pedido do afastamento de Cunha e do inquérito sobre o Cunha vem de seis meses atrás e tem sido postergado, procrastinado pelo STF até agora. E, eventualmente, faz a gente imaginar que esperaram ele fazer o trabalho sujo, de inviabilizar um governo, impedir que o governo governasse, porque ele tem uma bancada quase pessoal de ter ajudado a financiar com mais de 200 deputados. Ele tem um poder enorme na Câmara, uma capacidade de manipulação e, digamos, uma habilidade enorme de lidar com o regimento interno e com as leis da Câmara, admirável, se não fosse usada para tal finalidade escroque, digamos assim. Ele é muito hábil, é verdade, tem essa qualidade, mas, de todo modo, demorou demais. Esperaram o cara fazer o trabalho de coordenar, de articular e de efetuar um golpe. Não, eu acho que o Cunha é a representação do pior que há na política do Brasil e que eu acho que isso é uma coisa que, embora a gente tenha que, nesse momento, concentrar as atenções e as ações contra o golpe que está dado, mas eu acho que, para além disso, a gente tem que mudar o sistema político, porque uma figura como Cunha só tem o poder que tem em função do caldoísmo, do sistema político. Porque o sistema político permite que pessoas assim estejam eleitas, sejam reeleitas, estejam lá a vários mandatos. Não tem o poder que ele tem, porque ele é um cara, justamente, como você falou, essa coisa que eu acho que um Estado laico não poderia ter uma bancada da Bíblia evangélica, nada contra os evangélicos, aliás, tem muita gente que tem uma consciência política e que estão ligadas a religiões, já teve até manifestação de religiosos contra o golpe e tal, mas essa coisa de misturar a religião com o Estado não dá certo, a gente sabe, historicamente, que isso não vai dar em boa coisa. E um dos poderes do Cunha, que foi esse poder que ele tem ali na Câmara e politicamente, vem justamente dessa bancada da Bíblia, que agora tem ido contra várias conquistas das minorias, dos homossexuais, dos próprios artistas, enfim, das mulheres. Eu concordo plenamente com a Dulce, que tem um fator aí nessa oposição ao governo da Dilma, que é machista, sim. A gente vê as pessoas gritando, as pessoas não gritam fora Dilma, você é corrupto, a vaca da Dilma, quer dizer, tem um componente aí que é muito preocupante, eu acho bastante preocupante, que é esse componente dela ser uma mulher. Ela ser uma mulher e ter um governo trabalhista, popular, que tem pautas populares ou pelo menos tem espaço para fazer esse debate. Isso é o mais claro, isso acho que todo mundo percebe. Agora essa sutileza, que é o machismo. É um projeto de governo, que tirou da miséria absoluta mais de 20 milhões de pessoas. É, isso aí é fato. Que foi nas escolas, nas faculdades, deu às mulheres. Então, eu, ao contrário de você, não concordo, não acho que ele não tem habilidade nenhuma. Ele só não tem vergonha na cara e ele usou de todos os baixos instintos que os seres humanos tenham para poder conseguir todos. E sabemos nós o que é que foi tramado lá, o que é que foi prometido, o que foi, como é que chama, trapaceado para ter aquele espetáculo horroroso no dia do julgamento, da votação. Então, eu penso que este senhor, que vai embora tarde, ainda que suspeitamente nesse momento, mas que sirva, eu penso, para que o julgamento do Senado tenha, pelo menos os senhores senadores e senadoras, tenha um pouco de clareza. Olha aí, o homem que até ontem comandou essa coisa horrível que nos acontece, o que é isso? E ele sai agora? E aquela mulher que não tem nada, nem sequer indiciada, nada, ela vai perder por 180 dias o seu mandato? Porque nós vamos continuar. Mesmo que ela seja afastada por 180 dias, nós vamos continuar por a nossa verdade, as nossas artes, as nossas manifestações, os nossos movimentos políticos, para fazer a presidente Dilma retomar o seu legítimo mandato, que ela teve 54 milhões de votos. Odúcio, ao falar isso, você coloca mais um ingrediente do golpe, que é a coisa quase surreal de você ter um vice-presidente, que meses antes da finalização de um processo golpista, chamado de impeachment, impeachment, nesse caso, o impeachment, embora com uma previsão constitucional sem crime de responsabilidade, é golpe, é isso que a Dulce está dizendo, não tem nada contra o presidente Dilma. E, no entanto, já há alguns meses, o Temer abertamente conspira, forma governo, dá entrevistas, como se o fato consumado já estivesse, já estava, vaza discursos para a mídia, estava dado, a gente sabe que um julgamento, como você disse, lembrando o Bernard Shaw, um julgamento que já sabe qual será o seu resultado, não é um julgamento, necessariamente. A condenação já está, a sentença já está definida, e o Temer tem agido como se o presidente da República fosse, sem um único voto, sem qualquer legitimidade, e curiosamente, ele sim tem denúncia na Operação Lava Jato. Não é esquisito? Isso eu acho que é uma demonstração cabal também da fragilidade, dessa democracia que a gente está aqui, unindo esforços para manter, porque esse golpe na democracia, é isso, não é um golpe contra o PT ou contra o mandato da Dilma só, acho que essa é uma tecla que principalmente os artistas têm frisado muito, porque tem muitos artistas que não são petistas de carteirinha, nem simpáticos ao PT, nem simpáticos, são até oposição, como a Letícia Sabatella declarou isso em frente à presidente, achei muito bonito, porque isso é democracia, quer dizer, o golpe é na democracia, então a postura do Temer, você não veria isso num país cuja democracia é mais sólida, claro, toda democracia tem seus problemas, mas enfim... Onde as instituições são mais respeitáveis, porque a gente imaginava, até pouco tempo atrás, que o Brasil tinha evoluído bastante institucionalmente, para segurar essas, para ser capaz de blindar as estruturas do Estado brasileiro contra aventureiros, golpistas, corruptos, etc. E a gente está vendo que não, a gente tem uma democracia muito jovem, cujas instituições, no primeiro momento que você tem um conjunto de atores que orquestram uma ação inconstitucional, eles conseguem derrubar as instituições brasileiras. No caso do Temer, é uma coisa terrível, porque é um homem que todo mundo sabe, ele só foi eleito por causa do programa que foi acordado entre os partidos da base governista que queriam a reeleição da Dilma, e ele já era, tinha sido antes, então ele sabe muito bem o que foi feito, ele está cansado de saber que não há nenhuma irresponsabilidade, ele está cansado, então ele é um golpista, muito golpista, se é possível fazer esse pleonasmo, essa gradação, ele é um golpista muito golpista, e ele não tem também vergonha, porque até fez aquela beleza de mandar a carta, você não me trata bem, o que é isso? Então agora ele vai, dentro do palácio, ele vai e começa a formar um governo, e olha as forças que ele está regimentando, e nós sabemos muito bem, assim que terminou o segundo turno, começou a campanha direta, prática, contra o mandato da Dilma, foi a recontagem, foi depois a, o primeiro a suspeita de que a UNA tivesse não sei qual problema, depois a recontagem, depois isso, enfim. A própria eleição do Cunha, como presidente da Câmara. Então é muito triste você pensar que um homem, como o senhor Michel Temer, pode governar esse país com base, e contrariando inclusive uma índole do povo brasileiro, e também de todos os cristãos, porque em geral a maioria das pessoas é cristã, acredita que a traição seja um dos piores atos que uma pessoa pode fazer, e traiu, ele é um traidor. Então é muito terrível. E acho que essas sutilezas é que eu vejo que a metade da população, porque eu vejo mesmo como a metade da população está talvez vendada a esse tipo de sutileza, sabe? Porque só consegue pensar que tirar a Dilma vai resolver os problemas de corrupção e disso, daquilo. Ah, porque essa imagem foi vendida pela grande mídia monopolista brasileira, que faz parte do golpe, né? Que faz parte da orquestração do golpe. Aliás, sem isso não teria golpe. A empresa de notícias, porque eles falam que é jornalismo, não é jornalismo, é empresa de notícias, e a população é vítima. Com certeza. Ela é vítima disso, porque também aquele outro senhor, aquele bem horroroso, falou que você vai falando, vai falando, que uma mentira se torna verdade. Se torna verdade. Então todos os dias, e nós sabemos, nós não estamos falando de gente pouco poderosa, nós estamos falando da emissora que comanda o Brasil, né? E todas as outras, não tem um, uma emissora que tomou uma atitude, pelo menos, fala assim, peraí, vamos ouvir um, vamos ver... De isenção. Nada. Não, não tem. Então todos são... Os jornais são... Mas isso foi no golpe de 64 também. Todos estavam lá, todos conspiraram. Então a gente fica vendo isso, e isso dá muita tristeza. Eu tinha 16 anos em 64, agora tenho 68 e eu vejo claramente, sabe, se repetindo as coisas e eu falo, puxa, e a população, por incrível que pareça, apesar desse massacre cotidiano, olha, nós fizemos como artistas uma manifestação que a gente brinca, chama as damas de vermelho, nós fomos em passeata, em caminhada, em filha indiana, até a bolsa. De valores. De valores, a bolsa de valores na cidade de São Paulo. E, ao contrário do que eu esperava, que eu achava que o pessoal ia jogar coisa na gente, pedra, ovo, tomate. Não, eu ouvi e eu sou muito, presto muita atenção nessas coisas, porque não adianta mentir para as pessoas. Quem mente para trabalhador é duplamente sem vergonha, eu acho. Então eu falei, vou escutar bem para saber o que é. Apenas duas vozes se levantaram para atacar o PT, para xingar as pessoas e o resto tudo era, o que é isso? Como é isso? Olha, as damas de vermelho, olha. E as pessoas, quando nós paramos na bolsa e fomos fazer o nosso ato contra o capital e denunciando os Estados Unidos como parte interessadíssima por causa do pressão, por causa de tudo, as pessoas vinham conversar com a gente, perguntar e começavam a repetir as palavras de ordem. Então, quando você... Daí a função da arte, daí a possibilidade dos artistas... De tocar em outro lugar. Poderem tocar em outro lugar, em outro pedaço, em outra parte do nosso corpo, que não seja só essa coisa que a gente vai ficando desse jeito. Então, penso que é cada vez mais, nesse momento, mais importante que mais artistas que tenham clareza, que saibam, que saibam com toda convicção de que não houve crime de responsabilidade, que a presidente Dilma é uma mulher honesta e mais, graças a ela e gente como ela que deu a parte mais generosa de suas vidas, inclusive alguns deram a própria vida, é que nós podemos fazer o que nós estamos fazendo hoje. A Dilma foi presa e torturadíssima. Então, nesse contexto, a gente tem que olhar também, e vocês apontaram isso rapidamente, queria voltar à ideia de que é preciso reformar a política no Brasil, que o sistema político do Brasil, a estrutura política e a estrutura do Estado brasileiro, ela é herdeira, de algum modo, de uma democracia que também foi conquistada, é verdade, mas também foi acordada por cima. junto com os governos militares, ela trouxe um conjunto de entulhos, de entulhos legais, jurídicos, de entulhos culturais. Então, a gente entrou no período da democracia, mas com grandes coronéis, com velhos políticos, trazendo uma cultura política que teve renovação, é verdade, mas com muitos vícios, se manteve muitos vícios e arcaísmos políticos terríveis. E a gente vê, hoje, que sem uma reforma política de verdade, uma reforma política que diminua o peso do dinheiro na política, que diminua a possibilidade de manipulação das oligarquias e das elites na vida da população, que sem uma reforma política, efetivamente, que cria uma condição programática e partidária, porque não é possível que você tenha que, para conseguir governar, fazer uma maioria, quando você tem 30 partidos no Congresso Nacional, vários deles de aluguel, vários deles sem nenhum compromisso popular, sem nenhum compromisso com segmentos da sociedade, apenas pagos e financiados por empresas, pelo agronegócio, pela bancada disso, pela bancada daquilo. Quer dizer, essa representação não é orgânica e ela só faz política fisiologicamente. É o tal do toma lá, dá cá. Aí, qualquer governo, foi o da presidente Dilma, do presidente Lula, do presidente Fernando Henrique Cardoso, do Itamar Franco, do Collor, do Sarney, enfim, todos eles na democracia, ou compõem com essa gente, ou não governam. Tanto a gente viu que a Dilma, eu tenho dito isso aqui, quer dizer, você quer fazer críticas ao governo Dilma e há críticas importantes, relevantes e necessárias a serem feitas, é o primeiro mandato da Dilma, fundamentalmente. Porque no segundo, ela não pôde governar, ela foi impedida de governar por esse Congresso, por esse movimento golpista, que começou, como disse a Dúcia, a meu ver, corretamente, logo depois da surpresa que a oposição teve de ter perdido a eleição em 2014. Exatamente. Bom, eu me empolguei e me estendi um pouquinho, mas eu vou aproveitar, então, a gente já sai para o intervalo e voltamos com o Melhor e Mais Justo, não saia daí. E aí E aí E aí E aí